Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel e Concrebase. Queridos amigos, que alegria estarmos juntos. No programa de hoje, recebo aqui Walter Lenz, que é o fundador do jornal Taperá da Cidade de Salto. 52 anos de história e de muito papo legal. E também, companhia Anjos da Alegria, que tem levado aos hospitais, aos asilos e também nas casas, muita alegria e muita descontração. Grupo de médicos que tem história para contar. Não sai daí, o programa em pauta está no ar. Alegria Anjos da Cidade de Salto. Nesse ritmo gostoso do Mad Dog Blues, no ar, programa em pauta. E é sempre um prazer, uma alegria estar aqui falando com você, que nos acompanha. Canal 23 da NET, Sorocaba e Votorantim. Canal 26, Salto e Tapetininga. E tu, Porto, Feliz, Tietê, Montemor, Rafá, Elias Fausto, Capivari. Um grande abraço. E a todos que nos acompanham pela grande rede, sempre ligadinho aqui na TVR, que traz pautas super interessantes, como a de hoje. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui um pioneiro, um batalhador, Walter Lenzi, da Cidade de Salto. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, meus cumprimentos. É uma satisfação enorme estar presente nessa TV, que atinge tantas cidades da nossa região. e espero corresponder à sua expectativa. Com certeza, o senhor já superou qualquer expectativa. Vocês que são de Salto, quem nasce em Salto é Sautense, é isso? Sautense. O Sautense, que nos acompanha pelo canal 26 aí da NET, conhece bem, e hoje, as demais cidades também, esse trabalho aqui, que há 52 anos, o senhor, junto com, me ajuda aqui, com o Januário. Manuel Carola. E também? Edemur Inácio Sala. Foram os falecidos. Dos três mosqueteiros? Sobrou só eu. Só o senhor aqui. Por enquanto, hein? E vocês tiveram a coragem de criar e fundar a revista, Revista Taperá. Taperá. Inicialmente, uma revista social que sucedeu a um órgão de imprensa muito político e com uma facção partidária, entende? Nós trabalhávamos nesses, trabalhávamos em termos, colaborávamos com esse jornal, porque a gente não era remunerado. A gente decidiu interromper a circulação desse jornal e fundar uma revista Taperá mais social, para tirar aquela imagem mais jornalística, mais jornalística, informativa, né? Então, dessa cisão, desse jornal, vocês criaram aqui o Taperá. O Taperá. Conta para a gente primeiro, por que Taperá? Taperá é uma ave símbolo da cidade. É uma andourinha grande, que até por volta, depois que o Tietê ficou muito mais poluído do que era antes, elas vinham todas as tardes em bandos e ficavam nas pedras, se fixavam nas pedras da cascata, que deu origem ao nome de salto, né? E de manhã cedinha elas voltavam para não sei onde, não se sabe para onde elas iam, né? Mas isso é uma cena que era acompanhada pelas pessoas da cidade, mas que hoje já não se repete como antigamente. Às vezes, raramente, aparece lá um bando de Taperás, mas não é a quantidade que existia antigamente. Então, vocês já criaram uma identidade com a cidade. Com a cidade. Com uma coisa histórica. Foi a primeira coisa da cidade que recebeu o nome de Taperá. Não tinha nada. Hoje tem mercadinho, padaria, várias coisas, mecânica. Adotaram o nome do Taperá. Nós começamos, não tinha existido nada até aquele dia, e nós adotamos esse nome que foi adotado também por outras empresas. E depois a revista transformou e... Transformou em jornal, porque a revista, numa cidade do interior, se a gente também não der um noticiário político, esportivo... Policial. Entrar policial, entrar em outras áreas, o jornal acaba ficando para trás, né? Outros jornais concorrentes vão aproveitar essa situação. Então, a gente transformou a revista inicial em jornal, que perdura até hoje. Com duas edições, uma às quartas, outra ao sábado. E eu sei que o jornal faz a diferença. As pessoas todas já se habituam a ter conhecimento. Por mais que hoje tenha... Hoje não é fácil fazer jornal. Não, não é fácil, não. Depois a internet é coisa complicada. Mas vocês também migraram para a versão online? Também estamos na versão online. Temos assinantes na versão online, inclusive em outros países. Pessoas de Salto, que moram no Japão, Estados Unidos e outros países, assinam o Taperá. E recebem edição completa do jornal. Porque hoje há uma necessidade das pessoas estarem informadas. Sem dúvida. A própria notícia na internet, no site do jornal, não é completa como a do jornal, que é perene. A sujeita pega o jornal, ele lê, analisa, mostra para a família ou para os filhos e tal. Entendeu? É uma coisa... Eu, pelo menos, penso assim. Muitos jovens, por exemplo, preferem a versão online. Agora a versão impressa? A versão impressa, mas aquelas pessoas mais tradicionais da cidade, mais antigas, ainda preferem a edição impressa. Mas quando sai algum resultado de concurso, alguma versão impressa ainda... Também. É importante. Nós fazemos publicações da Prefeitura e da Câmara há muitos anos. A gente tem vencido as licitações. Nós publicamos atos oficiais. Então, quando sai o resultado de um concurso, por exemplo, a gente tem que aumentar a tiragem, porque a procura cresce bastante. Está quase acabando a nossa entrevista. Eu queria perguntar para o senhor uma curiosidade. Qual a notícia que mais agradou o senhor até hoje? Tem alguma aqui? Várias, né? Quando o Salto passou a Estância Turística, por exemplo, foi uma satisfação muito grande, porque era um sonho dos saltezes de muitos anos, né? Quando o Salto, então, se tornou Estância Turística, em 1998, foi uma notícia das boas notícias que nós demos. Mas, infelizmente, a notícia, a pior notícia que nós publicamos foi da morte de oito estudantes que viajavam para Sorocaba, no ônibus, iam estudar em Sorocaba, e teve uma tempestade muito grande, muito forte, e o ônibus foi virado e oito estudantes de Salto faleceram. Outros ficaram feridos. É, e não... Infelizmente, o jornal tem isso, né? As boas notícias e as notícias ruins. Vamos chamar o nosso Luiz Carlos para tomar um golinho de água para a nossa conversa aqui, e aproveitar esse momento que o senhor falou, das duas notícias, a boa e a complicada, também isso ultrapassa o lado profissional, também ao lado sentimental. Exatamente. É a obrigação da gente dar notícia ruim e a notícia boa, né? Dar ruim e a boa. E a gente tem que cumprir essa missão, o jornal não pode fugir, não pode se omitir nesses casos. E qual é uma notícia que o senhor sonharia em estar noticiando? Sonharia, daí extrapola a cidade. Eu gostaria de ver a cura do câncer, por exemplo, que isso beneficiaria não só as pessoas da minha cidade, como praticamente do mundo todo, né? É uma coisa, é um sonho muito antigo que até hoje, infelizmente, já não é tão grave como antigamente, mas a doença ainda causa muitas preocupações. Notícia que todos nós gostaríamos, não é, Luiz Carlos? Sim. Então, o jornal hoje sai com quantos cadernos? Geralmente, uma base de três cadernos, que é o caderno geral, o caderno 2, que é cultural, e o classificado. Às vezes, também, quando tem muita notícia de esporte, sai mais um caderno de esporte. E quando tem uma edição especial, por exemplo, geralmente, uma ou duas por mês, sobre uma determinada data, dia dos pais, dia das mães e tal, sai também um caderno exclusivo, então, chega a circular com quatro ou cinco cadernos. Mas, o normal, se não houver nenhuma coisa importante para destacar, são três cadernos. E quantas pessoas fazem parte hoje da equipe do Taperá? Nós temos registrados 28 pessoas. 28 pessoas? Dessas, sete são jornalistas. Sete. Dez mil exemplares... Ao sábado. Ao sábado. Eu quero aqui aproveitar e dar um abraço ao Jorge Duarte, que é jornalista e revisor, que acompanha também. Grande companheiro nosso. Que acompanha. E quero que o senhor mande um abraço também aos demais integrantes da equipe do Taperá, que estão nos assistindo aí, pelo esforço e pela vocação. Exatamente, porque a gente, por exemplo, eu não me considero o sucesso do jornal, a motivação do sucesso do jornal. O jornal só tem sucesso porque conta com uma equipe de alta qualidade, uma equipe de pessoas compromissadas com o jornal, que torna o jornal conhecido e respeitado como é hoje. O senhor casado já há quase 50 anos? É. Com a dona... Zuleima. Zuleima. Isso. Então um abraço para a senhora, um abraço para os filhos, netos, todos. Seis netos. Seis netos. Dois filhos, seis netos. Quando fala em netos, qualquer avô dá sorriso assim. E nesse sorriso gostoso, eu quero agradecer imensamente a sua participação, querido amigo Walter Lenz. Parabéns pelo pioneirismo. Que Deus abençoe. Sei que o senhor é um orgulho de salto e da nossa região. Quem tem que agradecer sou eu, né? Porque a minha pessoa não é tão importante assim para fazer parte do seu programa. Por isso, eu que tenho que agradecer. e me coloco à disposição do senhor, de toda a equipe da TV Regional, para o que for necessário. E agradecemos imensamente. O senhor faz parte, está aqui conosco. E é isso que nós gostamos. De mostrar pessoas que têm história, que fazem a história acontecer. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Continue conosco. Tem mais programa em pauta. No Itu Plaza Hotel, você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Itu Plaza Hotel. Acesse o site e confira. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Siritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas. Além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Siritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados. Procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Siritec. Comunicação visual e gráfica. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas. Além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase. A CIDADE NO BRASIL Aqui de volta, TVR, programa em pauta, você sabe. Chegou a hora de saber o que acontece em nossa região. Vamos para a agenda regional. No dia 3 de setembro, às 21h, será realizado um dos shows mais esperados do ano. Show com Roberto Carlos no Recreativo Campestre. Mais informações pelo telefone 15-321-1090. Também no dia 3, às 22h, será realizado na Prada Eventos, show com o cantor pop Thiago York. A apresentação faz parte da turnê Troco Likes, que está percorrendo e lotando teatros e casas de shows de todo o país. Mais informações? Está chegando a grande final do Salto Fast Dance. O 14º Encontro Latino-Americano de Dança será realizado de 2 a 11 de setembro, no Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte, na Sala Palma de Ouro, em Salto. Mais informações? No feriado de 7 de setembro, a partir das 17h, será realizado o evento social Rock Ação em Itu. O público poderá conferir a apresentação de bandas de rock, músicos, DJs e grupos de danças. A ação será em prol do grupo de apoio, prevenção e informação ao soro positivo de Itu. Mais informações pelo site itu.com.br Acompanhou nossa agenda? Prestigia TVR presente em todos os eventos que há de melhor e cada vez mais aí presente com vocês. Falar em talento, em coisas boas, olha só quem eu recebo hoje aqui. Recebo a companhia Anjos da Alegria, que tem feito muita diferença naquelas pessoas que estão internadas, que estão às vezes passando por um momento de tratamento. E eu estou falando, eles estão brincando já aqui. E quem vai falar conosco, Maria José Macedo, que ela é a presidente, fundadora, seja bem-vinda. Obrigada. Como que surgiu a história dos Anjos da Alegria? Os Anjos da Alegria surgiu em Recife. Chegando aqui em Sorocaba, eu vi que havia uma necessidade de trazer a companhia para cá, porque eu sentia falta dos Anjos da Alegria. Aí comecei quando eu estava no GEPAS. E comecei com quatro pessoas e foi dando continuidade e foi, foi, foi. Hoje nós estamos com 60, 10 anos e 60 voluntários. 60 voluntários. E eu estou vendo que junto aqui com a senhora, também está a doutora... Mafarda. Doutora Mafalda. Olha, seja bem-vinda, doutora Mafalda. Muito obrigada. Você fala errado. Hã? Eu falei errado? Fala, porque é Mafarda. É Mafarda. Se escreve Mafalda com L, mas você fala com R, Mafarda. Mafalda. E eu sou louca para conhecer o Seguin, mas ninguém me apresenta o Seguin. Que dia você vai conhecer o Seguin, né? Oba, obrigada. E junto com a doutora Mafarda, estou certa agora? Está certo, está certo. Doutor... Doutor Birimba. Doutor Birimba. Por que doutor Birimba? Porque eu vivo com o Birimbao na mão, né? Com o Birimbao na mão. Tocando ele. Tocando o Birimbao. E conta para a gente, qual a experiência de chegar nos hospitais, asilos, vocês vão até em casas, né? Chegar, encontrar aquela pessoa que está ali com horário, medicamento, às vezes com um pouco de dor, incomodada, doença, nos deixa incomodar. Como que é? Menino, é uma coisa impressionante. Porque ao adentrar, olha... A senhora está chique. Muito chique, né? Ao adentrar... É. Então, muitas vezes, você vem de casa, você vem cansada, você tem problemas e tudo mais, mas quando você chega na recepção daquele hospital, acabam-se todos os problemas, dores, a gente esquece tudo. É um momento único de felicidade. É único aquilo ali. Então, ele é transformador. Então, a gente já chega, já brincando com as crianças, com um e com o outro, e aí tem uma musiquinha, que a gente já chega para alegrar, né? Vamos já preparar a musiquinha? Vamos, sim. Como que vocês chegam, de repente, no hospital? Vamos lá, doutor e doutoras, aqui, cantando. Vamos lá? Sorria, sorria, chegou os anjos da alegria, sorria, sorria, chegou os anjos da alegria, eu quero ver você sorrir. Estamos sorrindo. Eu quero ver... Eu quero ver... Eu quero ver o seu nariz. Aí, nós vamos e apontamos para o nariz da pessoa. Isso, criança, jovem, adulto... Toda a idade. Toda a idade. Aí, nós já ganhamos o público, não é? A plateia. Já ganhamos. Aí, partimos para a segunda etapa, que é a enfermaria. E aí, como é que é a enfermaria? Aí, cada enfermaria, cada caso é um caso, antes de entrarmos, nós batemos, nós perguntamos se pudemos entrar, porque tem paciente que ele não está ali preparado, não está querendo receber nenhuma visita, está apático, está muito doente, e tem uns que por educação aceitam, né? Mas, entra, aí você entra com a psicologia, né? Vamos dizer assim, né? E aí, nós partimos para a música, a conversa vai de acordo, a conversa vai de acordo com a necessidade de cada um, paciente. Deixa eu perguntar aqui para o nosso querido Luiz Carlos, que é o nosso garçom chique. Luiz Carlos, já esteve internado? Já estive internado, sim. Já recebeu, de repente, alguém trazendo alegria? Já, muito, muito bom mesmo. Isso a gente esquece até que está dentro de um hospital, é muito perfeito. É isso aí. Qual é a maior recompensa? O que você sente quando visita um lar, vê uma criança, alguém? O que você pode transmitir para a gente? Eu, não sendo a doutora Mafarda, como Michele, eu sinto, assim, uma alegria imensa, é muito gratificante o olhar, tudo que eles transmitem para a gente. A gente vai lá achando que o pessoal de fora acha que a gente vai para levar alguma coisa, mas, na verdade, quem recebe é a gente. Não tem recompensa, não tem dinheiro que pague. Nossa, mudou muito minha vida. Toda forma de pensar, toda forma de agir, no falar, tudo que você pode imaginar, muda. Fica mais humano. Sim. Muito mais humano. Muito mais humano, muito mais sensível. Você sempre se coloca no lugar do outro e isso é muito importante nos dias de hoje, né? Há algum fato que tenha marcado muito a sua vida, sim? Você pode relatar alguma coisa que aconteceu? Olha, são vários momentos emocionantes, assim, dentro do hospital. Mas teve uma vez, até na presença da doutora, a nossa diretora, né, da companhia, que foi no Dia das Mães, que a gente cantou uma música do Roberto Carlos para uma senhora e ela desabou no choro e a gente tem que se conter, né, mas foi muito emocionante aquele momento, que a gente vê muitas coisas nos hospitais, né? São vários e vários casos, assim, momentos difíceis mesmo. E de tudo a gente leva um pouquinho de uma coisa emocionante, né? Doutora Maria José. Olha só, quero dar um grande abraço ao doutor Marcos Guilherme. Nossa, amigaço mesmo. Grande amigo, também faz parte com vocês aqui. Nossa. Grande abraço, doutor Marcos. Então, vocês têm hoje 60, amigos. Manda um abraço, manda um alô para os seus amigos que compõem. Ai, Pessoal. Nossa, gente, um abração para vocês. Nossa, um abraço a cada um, muito apertado. Eu queria que todos vocês estivessem aqui com a gente. Nossa, são, né, muito importantes. Tem voluntários de 16 anos. Há 75. Há 75. Há 75 já me acompanha há 10 anos. Que beleza. Eu quero aproveitar aqui, nesse momento, o tempo é curto. Mas a gente vai encerrar do seguinte modo. Eu primeiro agradeço a vocês pelo carinho, pela iniciativa, pelo dom, pelo chamar. A sua área, a sua especialização é? Olha, eu sou formada em várias coisas, sabe? Mas a minha, em especial, é proctologia. Proctologista. Atenção, homens. Vocês que quiserem... É, mas eu atendo, eu faço parto, eu faço de tudo um pouco, né? Mas essa minha área é a melhor. Melhor. Então, recebendo carinhosamente, doutora Maria José, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigado. De nós estarmos aqui. Agradeço a todos, né? E, pra mim, é uma felicidade e uma honra muito grande, agora, por ser uma conterrânea, agora, de vocês, né? Isso, eu sou do Cabana. É, sou conterrânea agora. E eu agradeço demais o convite. Então, agradeço a senhora imensamente, a doutora Mafalda, obrigado por carinho, a seu dispor, e doutor Berimba. Muito obrigado. E vamos encerrar cantando um pouquinho o Inalaí. Isso. Inalaí. E assim, me despeço de você, telespectadora TVR, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e aprenda com isso. Leve sempre a alegria. Você pode ser instrumento de fazer esse mundo cada vez melhor. Portanto, não perde tempo, não. Vai e faz a diferença. Até o próximo, se Deus quiser, ponto, final da edição. Muito obrigado à equipe, ao Ademir e ao Rodrigo Pedrosa, que nos acompanham aqui no estúdio também, nesse programa de hoje. Tchau, gente. Tem uma fumacinha que vai te melhorar E teu pulmão aliviar Mistura, birota, que a troverte quer que dá Teu coração acelerar Mas essa fumacinha vai te fazer bem Não é poluição, nem fumaça de trem Inala, 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 inala Você assistiu Programa em Pauta, um oferecimento Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel e Concrebase. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec Comunicação Visual e Gráfica. No Ituplaz Hotel você tem a experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Ituplaz Hotel. Acesse o site e confira. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas, além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase.